Eu não preciso nenhum paraíso. Não estou em busca disso. O dia em que eu e a geada ficarmos de bem um com o outro, o dia em que eu e o Rio de Janeiro, e não quero mais nada, eu estou satisfeito quando escutar suspiros apagando a tarde em que os automóveis desistiram de dar partida como que numa greve dos motores. Satisfeito em pisar descalço numa fogueira de pinhas e me dar conta que ainda nascerei em 1975 quando nevar em Curitiba. Eu não preciso nenhum paraíso. Estarei feliz se a caneta Bic estourar manchando a tentativa de um desenho original. Feliz pelo cheiro da minha guria impregnado na ponta dos meus dedos, o nariz respirando suas axilas e a vocação que a fala dela tem para letra de música. Realmente eu não preciso nenhum paraíso, nada. Então por que não posso parar de descascar chicletes de nicotina? Por que não sou capaz de cantar no chuveiro? Por que essa incessante ódio mundana vivida aos tropeções, idas e vindas para um bairro distante chamado um dia seremos felizes? E esse banzo fudido da infância natal? Por que a óbvia pergunta que com recorrência me faço? Até quando você vai continuar perdendo? !